Para todas as mina firmeza, para todos os que estão na peste, vai começar mais uma A Barra do Leste Levanta a mão, que vem na vibe, vai pra voo, que é sábado, tá fofo Virou e vem, uou, 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 uou O beat é bom, e eu vou levar com o som, é o tom, a arte, isso faz parte, rimar Tá bom, então tá, vamos lá Mirela, que agora nós arrebenta Mas por cê encaixar no beat, tinha que ser 150, como faz, a gente traz, mensagem é paz Que eu levo pro coração e trago com meus ancestrais, vendo foco, me dopo de vida Mensagem é concisa, consiga aquilo que quer, de você ninguém duvida Pois, aqui sabemos que todos são MCs, a mensagem tá nas mãos, basta não deixar cair Porque eu sei, que é isso que nós leva e se eleva, pega o mic e representa, que isso aqui é gangue da selva Acabou? Uou, uou Uou, 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 uou Disciplina, Winit, essa aqui é a fita Acabou? E aí família, mais barulho pra esse primeiro round? Uou Uou, 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 uou Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Quero ver, quero ver! Sangue! Quero ver, quero ver! Sangue! Aê, aê, se liga só que agora eu vou falar Essa rima que mina eu venho até pra te atacar Aê, cê tá ligado, Winit, que é na sessão Cê pode mandar uma rima até de transfusão Mas cê tá ligado que eu sou mina Como você também eu vou chegando aqui Vou mandando aqui na disciplina Cê pode me atacar, eu nem sei o que eu vou falar Cê tem muita ideia pra passar, mas cê tá ligado Que eu não venho aqui pra decorar E é desse jeito, Winit, pode rimar aí Pode me dar uma peia, tá ligado? É que eu faço minha rima e cola em batalha de mina Porque eu acho isso importante Esse nem é o meu foco na cena Mas faço isso, não importa o instante Você falou que eu sou mina Só que a disciplina é essa que eu estou passando Eu não falei que sou mina Não me vejo assim, isso é o que você está falando E é nós que trazemos aquilo que temos É o coração e na mente pra poder transparecer É que aquilo que cê quiser na vida conforme o mundo Amém, você vai ser E o fato é que eu até gaguejo Mas eu não travo Porque eu percebo Que o mundo é mais do que a gente Se encaixa na caixa Por isso seja o seu desejo Se é seu desejo ser black Use o black, não seja black Se é seu desejo ser mano Seja humano, nada que peque E aí família, muito barulho pra esse segundo round? E aí família, mais barulho pra esse segundo round? Sejam justos Por que começou? Muito barulho a minha direita para Mirela Muito barulho a minha esquerda para Winnet Winnet para a próxima fase Muito barulho para Mirela, família Muito barulho a minha esquerda para 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 a minha Tchau.